O projeto de construção de uma ferrovia que já vinha andando devagar por causa da burocracia foi paralisado por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Detalhe, o ferrogrão, a tal ferrovia, pode reduzir brutalmente o custo de transporte de produtos agrícolas no Brasil. O projeto de construção prevê quase mil quilômetros de trilhos ligando Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Meritituba, no Pará. As margens do rio Tapajós, caminho mais fácil para escoar a produção de grãos. A obra, orçada em 12 bilhões de reais, ainda vai ser licitada. O problema é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em decisão liminar, mandou parar o processo. Ele suspendeu uma lei de 2017 que redefiniu a área de um parque nacional protegido, permitindo a construção de um trecho da rodovia. Essa lei, que se originou de uma medida provisória, autorizou que cerca de mil hectares fossem retirados do Parque Nacional do Jamanchim, menos de 0,1% da área total. O projeto da ferrovia prevê menos impacto ambiental, porque mais de 90% do traçado será paralelo à rodovia BR-163. Mas o PSOL pediu a revogação, alegando que é um problema burocrático, pois a lei deveria ter seguido outro caminho no Congresso. Está prejudicando o setor produtivo e mostrando uma insegurança jurídica para os investidores. Se a justiça brasileira não garante a legitimidade de uma lei, como é que fica o investidor estrangeiro nesse caso? A decisão do ministro Alexandre de Moraes deverá ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, dia 26. Produtores de soja e milho pedem rapidez no processo, já que a chamada ferrogrão vai reduzir custos de transporte e deixar o produtor brasileiro mais competitivo. Se você impede a hidrovia, a ferrovia, a rodovia, o porto, se você impede isso, você na prática está impedindo qualquer atividade produtiva, seja na agricultura, seja na indústria ou também na área de mineração. Bom, imagina um avião decolando agora para o exterior e levando para fora alguma coisa valiosa, tipo um quadro. Aí o dono do quadro corre no juiz, pede uma decisão na hora para proibir o avião de decolar. Essa decisão é a tal da liminar. Não dá para usar liminar para tudo. Ainda mais quando não é urgente, tipo o exemplo do avião. A ferrogrão que o Alexandre de Moraes parou por liminar não está nem em construção. Está em fase de projeto. Não vão começar a cortar o parque amanhã. Aliás, não vão cortar o parque nunca, porque a ferrovia, como ficou claro na reportagem, fica colada numa estrada que já existe, que é a BR-163. Se essa obra não sair, os produtores locais vão continuar a exportar pelo Porto de Santos, que fica a 2 mil quilômetros dali e de caminhão queimando diesel. Aí, de forma involuntária, vamos esperar que o Supremo mude isso, o ministro está trabalhando contra o meio ambiente e colaborando para paralisar um país que mal e mal engatinha.